Fala pessoal, aqui é o professor Thiago e eu vim botar uma bomba pra você que vai estudar pro vestibular do ITA Houve uma proposta de alteração no edital e as novas datas de prova podem ser Primeira fase, dia 16 de outubro, segunda fase, dia 8 e 9 de novembro Por que eu acho que aconteceu isso? Seguinte, ano passado o pessoal fez uma grande novidade lá no ITA Que foi a possibilidade de você fazer recurso Na minha época eu não sabia nem o gabarito E ano passado eles deram a possibilidade de você fazer um recurso contra a sua correção na segunda fase Algo que a gente nunca imaginava que ia acontecer no ITA Felizmente aconteceu, mas deu problemas pra eles Tanto é que tem gente que tá sendo convocada agora no vestibular de fevereiro O pessoal agora em fevereiro tá sendo convocado porque demorou, houve um atraso no vestibular Essa é a minha visão e eu acho que eles estão tentando antecipar o vestibular Pra ter mais tempo pra poder fazer a convocação pras aulas começarem em janeiro, fevereiro Tem aquela fase do CPUR, pra ter tempo de fazer tudo certinho pra vocês chegarem sem atraso lá no ITA Essa é a minha visão E se eu acho isso positivo, pessoal, pra você que tá se preparando É um pouco complicado porque você vai ter um mês a menos Antigamente a gente terminou a prova do ITA Tinha um mês pra fazer um sprint de GH só pro ITA mesmo, só focado em ITA Agora isso praticamente não vai existir mais porque as datas das duas provas vão estar muito próximas Então você vai ter um mês a menos na sua preparação Mas em compensação, isso reforça a necessidade de você fazer esse tempo todo ITA-IN, ITA-IN, ITA-IN e alternando os dois na sua preparação E isso pode também ser positivo porque acaba você criando o foco nas duas instituições ao mesmo tempo E aí, pessoal, o que é que você achou nessa novidade?